Ei, Marcos do Sérgio tá em casa e nessa fita eu sigo bem Eu plantei cinquenta ced pra colher muitas de cem Pode embalar minhas notas, minhas moedas também Ponto pro gente da Nike no on-click É cura em cacete, baby! Não liga pra mim não que hoje é sexta-feira, demorou? Hoje eu estou offline pra você e online pras suas amigas, que vala, né? Pai tá aqui pra trazer mais aquele react malado Cê tá ligado? Hoje é dia de react, Kian, só um lembrança Saiu pra gente logo que cê já mandou, mano Já traz aquele reactzão aí malado, meio quilo E nós já tá preparado, tá ligado? Que amá-la, vem com o pai e já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações O primeiro link in the description of these videos Tá ligado? Nada mais é Do que o que, papai? Nada mais é Do que o link em meu contato se cê quiser fazer react Story, divulgação com a gente em geral Chama lá no e-mail, marcos.contato.gmail Todo tipo de divulgação, a gente fecha Por lá, demorou, bebê? E o segundo link é o meu canal De vlogs, tá ligado? Vem com o pai Bora ver se são do Kian aí, tá ligado? Ah, não vai, não! Cola com o pai, sou eu, tô daqui a naipe É cura e cacete Vamos ver como é que tá a parada Ó Mais um 100 pontos magrinho Ó, dum-dum-olodum Caraca Caraca O moleque é desgramado Olha, essa produção do Musão também vai se fuder, mano É, e hoje o menor tá o porte Hoje nós veste lacoste Lembro de ser bem magrinho Mas hoje elas pousam Porque nessa porra nós gritamos forte Hoje não bebo as coves Pode cair a cirurgia Nossa, vai tomar no cú, mano Vocês vão dizer que essa porra não foi meu talento E sim foi a flora Sonhei com a Romeu Hoje é rinho que eu quero Teve o cilindrado Essa letra fiz só pra te dizer Que o Kian era comuna quebrada Que ninguém não dava nada Hoje pagamos rachada Menor gigante Que virou exemplo Pra vários menorzinhos Que acompanham de várias quebradas Caraca, que foda, mano Letra Caraca, mano Nossa, não Que isso Ó Tá ligado Puta que pariu, mano Que isso, mano Vai se fuder, velho Vai tomar no cú, velho Porra Vamos comentar pra vocês aí Que que a gente achou Kian Lembranças Quando eu comei, Guila Pernão Ó, mano Vou falar pra você a real Você vai tomar no rabo Tá ligado Acho que assim o YouTube não detecta Porque, mano Putz Caraca, velho Que somzão, velho Na moral mesmo Acabou de sair o som, né Primeiro react aí Pá Sempre escuto os bagulhos dele Sempre na íntegra Rapidão Você já manda pra nós E ô DJ Muzão Seu filho é da Você tá ligado Igual o Kian fala Mano Que isso Você malou na produção Mais uma vez aí Falando pra vocês Não precisa nem explicar Os caras malam demais A junção do Kian com o Muzão É um bagulho que tem dado muito certo E velho Eu vou falar pra vocês Meu Deus do céu Mano Esse drillzinho aí Juntamente com Esse sample do magrinho Mano Manda mais 10 dessa Ô Muzão Faz uns Me manda uns instrumentais Só pra eu ficar escutando Assim o dia inteiro Que esse trem motiva Tá ligado Mano Realmente ficou muito foda Kian também malou na letra Tava lendo aqui também Ó Já soltou um comentário aqui Fixado, né O pessoal pergunta ele Como que ele fez Pra estourar na cena Mas o cara tá nascendo Há apenas 8 meses Tá ligado Então ele fez essa música Pra mostrar que ele era Um cara comum Há pouco tempo atrás Tá ligado Isso é foda, mano Acho que o cara Que tem uma mentalidade Diferente no cenário do trap O cara estuda O que vai fazer Tá ligado E é isso que eu tô falando Pai Visão Tá ligado Visão no bagulho Família Comenta aqui embaixo O que vocês acharam aí Do som do Kian Lembrando Eu quero saber O que vocês têm a dizer Se vocês gostaram Se vocês curtiram Expresse a sua opinião Aqui embaixo Eu acho que realmente Eu não tenho nem o que falar não Direi mozão Seu filho da Uuuuh Você tá ligado Pai Comenta aí Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aqui de novo Primeiro link aqui na descrição Nada mais jeito Que meu contato aí Pra react Se você quiser divulgar o seu som Com a gente Fazer ele crescer E conquistar mais visibilidade Mais visualizações Chama no e-mail Marcoszonescontato ArrobaGmail.com E siga no link Meu canal de vlogs Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo